Uma ação criminosa foi registrada na madrugada dessa segunda-feira em Governador Valadares. Três criminosos armados invadiram a chácara com quatro pessoas para assaltar. Presta atenção, apesar do susto, ninguém chegou a ser agredido ou conferido, né? Graças a Deus, né? O trio continua sendo procurado pela polícia. Deixa eu chamar a reportagem aqui, pode balançar. O assalto foi registrado nesta chácara no bairro Recanto das Flores, em Governador Valadares. Três homens armados renderam quatro pessoas da mesma família e levaram vários objetos. De acordo com a polícia militar, não foram efetuados disparos de arma de fogo e nem agressões físicas. Esta vítima, que não será identificada, contou que tudo ocorreu por volta das quatro e meia da manhã. Por volta de umas quatro e meia da manhã, minha mãe ouviu um barulho de um vidro quebrando. Achou que eu que estava na cozinha. Nisso, ela me chamou. Na terceira vez, o ladrão já estava no quarto dela e pediu para eu ficar em silêncio, né? E ele foi, entrou no meu quarto, me acordou. Depois eu pedi, falei com ele, né? Sobre a relação com o meu irmão, com o meu irmão, tomar remédio e tal. Aí eu falei que tinha dificuldade de acordar. Aí ele falou, eu falei assim, não, fica calmo. Aí um varão se pediu para me vigiar, quando isso foi acordar meu irmão. Depois levaram eu e o meu irmão para o quarto da minha mãe. E nisso foram, eu tenho que buscar o resto da casa para roubar. E logo em seguida, no quarto da minha mãe, colocaram nós dentro do banheiro. E nisso, terminou de revistar a casa. E nesse troca-troca, ficaram lá em olhão para ver o que a gente estava mexendo, o que o quê. Depois levaram nós para dentro do meu quarto e trancaram nós lá dentro. E terminou de roubar a casa e depois foram embora. De acordo com uma das vítimas, os criminosos entraram por esta chácara que fica bem ao lado. Eles passaram por este córrego até chegar na residência. Um deles estava armado com um revólver, outro com um facão e o terceiro com um espeto. Eles levaram cartões bancários, dinheiro, joias e também equipamentos de enfermagem. Eles quebraram um celular e levaram dois aparelhos. Um dos criminosos deixou um par de calçados próximo ao córrego que passa nos fundos do imóvel. O trio também quebrou um vidro da porta da sala. A família também acredita que esta cadela teve a orelha cortada por um dos homens, já que vizinhos contaram que os cães estavam agitados. No local, não há câmeras de segurança. Os cachos estavam muito agitados. Só que nós nem prestamos atenção, porque o final do dia a dia foi tão cansativo, que quando nós fomos dormir, apagou geral. Aí os cachos ficaram agitados, tanto que um outro até com a orelha cortada. Um estava armado com arma de fogo, o outro com facão e o outro tipo um espeto de churrasco. A polícia militar esteve na chácara, onde a ação criminosa foi registrada e realizou os primeiros levantamentos. Agora, os trabalhos são para identificar os assaltantes e prendê-los. Quem souber de alguma informação que possa ajudar a PM, é só ligar para os números 181 e 190. É, algumas coisas a se considerar. Primeiro que o sítio, a chácara não tem circuito de vigilância, mas pode ser que em determinada chácara, ali nas proximidades, alguém que tenha imagem mostrando algum movimento nesse horário, de madrugada, possa contribuir aí mostrando para a polícia, mandando as imagens. Essa é uma coisa importante. A segunda é curioso, porque nessas chácaras, normalmente, nesse bairro especificamente no Recanto Sonhos, o pessoal já está morando lá, tem amigos que moram lá. Mas muita gente aluga para passar o fim de semana. Subentende-se que é para sair da agitação da cidade e ter um pouquinho de tranquilidade na zona rural, para comemorar o aniversário, para fazer um churrasco, para ficar ali no meio da natureza, escutar o pássaro cantar com mais tranquilidade. Aí o que acontece de madrugada? Entram três lá. Um não conseguiu a arma, levou um espeto mesmo, né? Foi com facão, espeto e o outro com revólver. É, ninguém tem paz não, tem paz não. Ela deixou a marca lá, Jarão. Enquanto você viu alguém passando na imagem aí com o pé sujo de barro, você pode falar para a polícia, ó. Passaram aqui nesse trecho aqui, ó. A polícia já já consegue identificar quem foi. Ninguém tem paz, né? Nossa, nossa.